Vamos lá, galera. Vamos dar início à parte de segurança da informação do edital do concurso do ISS do Rio de Janeiro. Vem comigo. Lembrando sempre de ler a bula. Como é que é? Conteúdo programático aí. Conceitos de gestão de segurança da informação, noções de criptografia, assinatura digital, certificação digital e autenticação. Conceitos de gestão de segurança da informação. Vamos lá, galera. O que é segurança da informação? Vamos lembrar. Quem vai ditar essa teoria? A gente tem uma norma brasileira que é uma tradução da ISO 27001. Toda a família 27001 está relacionada com a segurança da informação. Então a gente tem 27001, 27002. E por definição, o que é a segurança? É a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Adicionalmente, outras propriedades podem estar envolvidas, tais como autenticidade, legalidade, confiabilidade, responsabilidade, dentre outras, irrefutabilidade, retratabilidade, não repúdio. Há várias propriedades que a gente vai ver, inclusive, durante a aula. Mas os pilares da segurança representam o CID. Há outras teorias relacionadas à segurança da informação. Há teorias como o hexagrama parqueriano, que vai incluir a posse, o controle. Há outras teorias. Mas a gente se respalda na norma da ISO. Então, CID. O que é CID? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tem gente que ensina CID ou DICA. Está valendo também. Quem ensina CID, coloca a autenticidade como uma propriedade básica. E ela é tão importante que ela está no conteúdo programático. A autenticidade é realmente relevante. Mas, de acordo com a ISO, a autenticidade é uma propriedade adicional. Então, a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade são os pilares da segurança da informação. Beleza. E o que a gente vai ter que lembrar? O conceito de cada um desses pilares. E o tempo todo eu vou trazer para vocês a teoria extraída da norma. Quando eu penso em confidencialidade, é lógico que eu tenho que pensar em sigilo. Eu tenho que pensar em alguma coisa privada, secreta. E, por definição, o que é a confidencialidade? A confidencialidade é a propriedade da informação não estar acessível ao usuário não autorizado. Olha comigo. A informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Em concurso público, não é uma crítica, é um comentário. O concurseiro, ele presta muita atenção em determinadas palavras. Tem palavras como apenas, somente, que chamam realmente a atenção. E garantir é uma palavra que alguns acham como errada. Como assim? Na segurança da informação, nada é 100% seguro. Isso é um fato. A premissa é de que não existe risco zero. O risco pode tender a zero. Mas existem ameaças que são imprevisíveis. Existem vulnerabilidades que ainda não foram descobertas. E isso foi muito evidenciado, inclusive, após o ataque às Torres Gêmeas. Ninguém podia prever uma ação terrorista onde um avião seria sequestrado e um suicida ia se jogar num prédio. Aquilo era uma coisa, até então, inimaginável. Se alguém perguntasse qual o risco desses prédios caírem no mesmo dia, ia colocar uma probabilidade muito baixa. Ia tender a zero. Mas a gente ressalta que nada na segurança tem risco zero. Entretanto, a palavra garantir, ela é usada na norma com o intuito de assegurar. Então, por exemplo, eu fiz o seguro do meu carro. Quando eu fiz o seguro do carro, se alguém roubar meu carro, eu não tenho a garantia de que vão colocar o meu carro de volta na garagem. É possível que o vagabundo taque fogo no meu carro. Mas eu tenho a garantia do bem, no sentido de que vão me dar o dinheiro pra eu comprar outro. Então, a garantia, ela tá relacionada com o quê? Com o termo assegurar. O ideal é que o examinador avisa a garantia pra evitar qualquer tipo de recurso. Mas vejam essa palavra, assim, dentro do contexto da segurança, com certos bons olhos, porque ela aparece nas normas. Entendi. Então, a confidencialidade é a propriedade para garantir que as informações sejam acessíveis apenas para aqueles que estão autorizados a acessá-las. Agora que vocês já aprenderam a confidencialidade, dá uma refletida. Tem certeza que entendeu? Uma coisa confidencial é uma coisa o quê? Secreta. Beleza. Aí, o que eu vou te pedir? Feche os olhos. É. Feche os olhos rapidinho. Quero ver se tu é honesto mesmo. Feche os olhos. Fechou? Tá com os olhos fechados? Feche os olhos. Agora. Com os olhos fechados. Diz pra mim se isso aí, ó, pode ser a definição de confidencialidade. Pode abrir agora. E agora? Isso pode ser confidencialidade? Se o examinador colocar assim, confidencialidade é a propriedade estar acessível e utilizada sob demanda por uma entidade autorizada. Galera, é claro que não. Esse conceito que eu risquei é o conceito da disponibilidade. Mas você vai perceber que, dependendo da maneira como o examinador coloca a questão, ele te confunde. Olha lá. Se ele colocar confidencialidade, é a propriedade estar acessível por uma entidade autorizada. Errado. O que você vai notar? O que você vai notar? Sempre que ele colocar a confidencialidade, ele tem um caráter restritivo. A confidencialidade, ela vai implicar que a informação não esteja disponível aos usuários não autorizados. A confidencialidade, ela vai garantir que as informações sejam acessíveis apenas, somente. Então, a confidencialidade, ela sempre vai restringir o acesso. E para restringir, ela vai usar palavras como apenas, somente, vai negar para os demais. Não esteja disponível a quem não for autorizado. É a característica da confidencialidade. Entendi. Já a disponibilidade, a coisa tem que estar o quê? Tem que estar pronta para o uso. Tem que estar acessível. Então, disponibilidade e a propriedade estar acessível e utilizável sob demanda. Quando a pessoa precisar, tem que estar lá. E é óbvio que essa pessoa vai ser identificada, vai ser autenticada e vai ser autorizada. A disponibilidade não é para qualquer um. A disponibilidade é para que esteja acessível para quem for de direito. Mas perceba que o objetivo da disponibilidade não é restringir. É manter acessível para o usuário autorizado. A disponibilidade assegura que os usuários autorizados tenham acesso às informações e aos ativos. O que são ativos? Aquilo que tem valor para a instituição. Associados quando necessário. E a ideia de autorização está associada a poderes. Associar que os usuários autorizados, aqueles que têm poderes para realizar uma determinada tarefa, tenham acesso às informações. Ok? Legal. E a integridade. Lembrando que os pilares formam CID. Integridade. O que é integridade? É a salvaguarda da exatidão. Qual o conceito de salvaguarda? Eu posso dizer que uma cópia é uma salvaguarda. Eu posso dizer que um backup é uma salvaguarda. A ideia de salvaguardar é de criar uma cópia para manter aquela informação exata. Como assim? Imaginem que eu tenho um arquivo e eu, sem querer, alterei aquele arquivo. Acabei piorando o meu texto. Que droga. Que droga. Eu quero voltar à versão anterior. Para isso, eu tenho que ter o quê? Uma salvaguarda. Esse é um princípio de segurança associado à integridade. Então, a integridade vai possibilitar que eu tenha aquela informação inteira, exata, completa, sem ter sido modificada, sem ter sido alterada. É a ideia. Olha como a norma usa as palavras de uma forma estranha. Propriedade da salvaguarda da exatidão e completeza e inteireza da informação. Tá certo? Claro. Não te deixe gerar estranheza. Entendi. Então, salvaguardar a exatidão, a completeza, a inteireza, são características da integridade. A gente vai ver muitas questões falando sobre esses princípios. Ok? Começando com a Prefeitura de Miterói. Vamos ver aí. A segurança da informação está associada a um conjunto de atributos básicos que devem ser respeitados na análise e planejamento de mecanismos e procedimentos para proteção. Considere uma suposta lista desses atributos, mostrada a seguir. Aí ele está dando sete atributos. E ele quer saber qual não é reconhecido como um atributo básico de segurança da informação. E aí? Confidencialidade, disponibilidade e integridade já são os três primeiros. A autenticidade é o quarto nessa sequência em relação à prioridade, inclusive. Então, sida, você já marcou quatro. Agora você fica entre conformidade, retratabilidade e presteza. Qual o conceito de retratabilidade? É o mesmo que irrefutabilidade. Qual o conceito de irrefutabilidade? É o mesmo de não repúdio. Ok? É o mesmo de não repúdio. Qual o conceito de conformidade? Estar de acordo com as normas impostas pela empresa. Essa é a ideia da conformidade. Observem comigo aqui. Eu estou pegando um livro, só para a gente documentar a teoria. O que é conformidade? Também pode ser descrita como rastreabilidade, obrigação, flexibilidade, tolerância e obediência. Resumindo, uma organização, uma empresa, deve observar seus próprios regulamentos, suas normas, bem como as leis do país, os requisitos da legislação e regulamentos locais. Às vezes isso pode causar conflitos. Organizações multinacionais, em particular, devem aderir, por um lado, às suas políticas internas, enquanto asseguram operar de forma consistente, fazendo o mesmo em relação à legislação e aos regulamentos locais e internacionais. Então, essa é a ideia de conformidade. Legal. Beleza. Então, a conformidade também é uma propriedade relacionada à segurança da informação. O que não tem nada a ver? A presteza. Na segurança da informação, a gente tem que treinar, instruir muitos funcionários para que eles não sejam, inclusive, vítimas de engenharia social. Porque, se ele for muito prestativo, ele pode acabar caindo em golpes. Como assim? Existe um golpe chamado de engenharia social. A engenharia social consiste em ludibriar, em enganar. Imaginem. A gente tem... Vou dar um exemplo. A gente tem a questão do sigilo bancário. Eu fui gerente de banco há 25 anos atrás, em um momento que era diferente. Embora houvesse automação, as coisas não eram tão modernas como hoje. Então, às vezes, acontecia de um gerente ligar para a minha agência e pedir para falar comigo e tal, para ver se um dos meus clientes tinha saldo para ele acatar o pagamento de uma conta com cheque. E aí, como é que eu podia confirmar se aquela pessoa era realmente quem de em ser? Eu ia porque eu acabava conhecendo um ou outro, pegava uma matrícula, pedia alguma informação. Com aquele meu conhecimento tácito, com aquele meu know-how, eu conseguia identificar e acreditar que aquele era um colega. E no corporativismo eu dizia para ele sim ou não. Gente, podia ser uma pessoa se fazendo passar por um gerente e querendo praticar um golpe, obter uma informação de forma fraudulenta? Poderia ser? Claro que poderia. Então, se a pessoa conhecesse internamente, se fosse um ex-funcionário, poderia se fazer passar por? Poderia. Aí, eu estaria sendo vítima de um golpe de engenharia social. Então, a engenharia social é a arte de ludibriar, de enganar. Muitos golpes são baseados em engenharia social. A gente tem um dos mais comuns que é o phishing. São as fraudes financeiras. E-mails que a pessoa recebe pedindo para digitar o número do cartão de crédito, o número da senha, que senão vai cancelar a conta. Imaginem, mandam aquelas mensagens em massa para milhões de pessoas. Se um cair, valeu a pena. Hoje, a gente tem golpe pelo WhatsApp, pelo celular, SMS pedindo para pagar a conta que não é tua, aviso de protesto, um monte de coisa que é golpe. Então, a política de gestão de segurança da informação tem que entender a relevância das pessoas. E realizar o quê? Treinamentos como medidas de controle, treinamentos, instruções, palestras, para que esse funcionário fique sempre esperto. Então, a presteza é a resposta. A presteza não é usualmente reconhecida. Começou? Pois não. Eu não entendi o item 6. Por quê? Eu não sei o que é isso. Repudiar e negar, meu filho. Então, imagina, o cara passa um cheque, olha a coisa velha, né? Como eu falei de banco, aí ele passou um cheque, aí depois que o cheque é pago, ele fala, não foi eu que passei o cheque, não. Tinha que chamar um perito grafotécnico para ver se a assinatura batia com a dele ou não. Isso, hoje em dia, é tudo feito de modo digital. Antigamente era analógico. Hoje, no modo digital, como é que ele vai se autenticar? Vai colocar uma senha, vai usar uma confirmação que ele recebe por SMS, um token, vai colocar um dedão, uma biometria. Depois que ele realiza aquela autenticação, de uma forma confiável, por um processo confiável, ele não pode negar a autoria daquela ação. Ele não pode repudiar. Então, repudiar é negar. Falar que não pode repudiar é que ele não pode negar a autoria. Aquilo torna-se irrefutável. Ele não pode negar. É irretratável. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode negar. Ok? Legal. Vamos para a próxima. Segundo padrões internacionais, a segurança da informação distingue quatro atributos básicos que orientam a implementação de políticas e procedimentos de proteção. Percebam que a FGV, em 2021, quando ela segue padrões internacionais, ela está se referindo às normas da ISO. E quando ele diz distingue quatro, a gente pensa na dica. Ou na sida, né? Assinale o atributo que não é parte desse grupo. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Quem não é parte? A parte. A flexibilidade. Flexibilidade, não. Beleza? Tomara que caia. Vamos para a próxima. A gente percebe que esse tipo de questão é reincidente. Segundo padrões internacionais, a segurança da informação distingue quatro. Qual o atributo que não é parte desse grupo? A gente tem disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. E aí o que ele faz? Completude. Ele ainda coloca de uma maneira próxima ao linguajar da norma, né? Que fica usando essas palavras inteireza, completeza. Mas completude, não. Teríamos integridade e não completude. Gabarito, então, letra B. Ok? Mais uma. Questão da CFAZ do Rio de Janeiro. Segurança da informação é um tema que se reveste atualmente de alta importância para os negócios. A gente vive uma era informacional. Então, sem dúvida, a gente sabe que os dados, as informações, são ativos de grande valor para as empresas. Um de seus aspectos mais relevantes está associado à capacidade do sistema de permitir que alguns usuários acessem determinadas informações e, paralelamente, impede que outros usuários não autorizados a vejam. Impede que outros não autorizados a vejam. Quem impede restringe. Esse aspecto é denominado de confidencialidade. A confidencialidade, ela visa a privacidade. Ela tem por objetivo assegurar que pessoas não autorizadas não terão acesso à informação. Legal. Mas o termo usado é confidencialidade. Por isso que o gabarito é o quê? Letra C. Disponibilidade e integridade são outros atributos. E vulnerabilidade? É uma fraqueza existente em um sistema. Beleza? Então, coloca do lado. Vulnerabilidade é uma fraqueza existente. Legal. Galera, vamos dar um intervalozinho. E já já a gente volta. Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade às nossas questões de segurança da informação da Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo. Questão do TCE de Tocantins. O auditor José recebeu o arquivo anexo J em formato digital. Antes de proceder com a abertura do anexo, José determinou a fidedignidade do referido arquivo. Avaliando a conformidade dos dados do anexo J por ele recebido com os dados do anexo J transmitido pelo emissor. Então, o que ele fez? Ele confrontou os dados recebidos com os dados transmitidos. Essa avaliação feita por José e anexo J está diretamente relacionada com o seguinte princípio da segurança da informação. O princípio da integridade. Por quê? Ele confrontou os dados. Sabe o que ele me remeteu aqui? Percebam que no enunciado ele ainda não está falando de um processo digital. Ele está dizendo que confrontou os dados. Como se fosse aquele carinha no cartório que vai autenticar um documento. Ele pega o original, pega a cópia e vê se os dois estão o quê? Fidedignos, se os dois estão iguais. Isso garante a integridade da informação. Ok? Gabaritozinho. Letra A de alfa. Professor, e os outros princípios? Confidencialidade. É o princípio de que a informação não será acessada pelo usuário não autorizado. Autenticidade. Visa garantir a identidade de quem diz ser. Disponibilidade. Está acessível sob demanda. E qualidade não é uma propriedade, um princípio válido. Então, um gabaritozinho, letra A. Vamos para a próxima. Lucas é um trader profissional que trabalha em uma corretora de valores. Ele efetua muitas operações durante o período em que a bolsa negocia seus ativos. Após fazer uma revisão em suas operações do dia, não validou como sendo efetuadas por ele algumas das operações que obtiveram prejuízo. Ele não validou como sendo efetuadas por ele algumas das operações que obtiveram prejuízo. Então, aqui é como se ele estivesse repudiando. Lucas, então, entrou em contato com a corretora e essa demonstrou, a partir de registros de auditoria e garantia de identidade, que as operações em questão realmente foram executadas por ele. Então, a corretora está provando o contrário. Ela está provando que os registros, que a gente vai chamar de logs, dizem sim que aquilo foi feito por ele. Para que a corretora prove que foi Lucas quem realmente executou as operações, ela deve fazer uso do conceito de segurança chamado de irretratabilidade. Irretratabilidade é a mesma coisa que não repúdio ou irrefutabilidade. Então, gabaritozinho, letra é de eco. Teve gente que marcou a autenticidade. Entendo. Quando o Lucas realiza uma ação, ele tem um processo. Ele se identifica. Em seguida, ele se autentica. Em seguida, ele obtém uma autorização. E a partir daí, é possível que se realize uma auditoria. Quando eu falo de identificação, eu estou falando, por exemplo, de um nome de usuário. Quando eu falo de autenticação, eu estou falando, por exemplo, de uma senha. Esse nome de usuário e senha vai permitir que ele realize transações dentro do sistema. A autorização vai dar poderes para ele poder investir, para ele poder resgatar. Vai dizer o que ele pode fazer, o quanto ele pode fazer, os limites diários. Isso está vinculado à autorização. E tudo que ele realizar, tendo sido identificado, autenticado e autorizado, vai gerar logs. Que são arquivos de registro. Que vão poder ser depois o quê? Auditados, se necessário. O não repúdio, ele é oriundo de duas propriedades. Quando eu tenho um documento que é autêntico e íntegro, a autenticidade combinada com a integridade, elas provém o não repúdio. Por exemplo, quando eu tenho um documento que é autêntico e não foi alterado, ele não pode ser repudiado. Nesse caso, a corretora mostrou que Lucas, ele se identificou, Lucas teve acesso ao sistema, realizou operações que foram auditadas. Ele viu lá no log e foi Lucas que fez. Então, Lucas não pode negar a autoria. Isso prover a irretratabilidade. Gabarito letra é. A autenticidade, ela é necessária para que eu possa garantir a irretratabilidade. Percebam que para eu falar de irretratabilidade, a pessoa que fez a transação, ela realizou um processo para garantir quem ela era. Então, a autenticidade, ela precede a irretratabilidade. Entendo. Gabarito letra é. Questão legal. Vamos para a próxima. Para o caso hipotético descrito a seguir, somente informações corretas são consideradas disponíveis. Um determinado funcionário atende a um pedido por telefone de alguém que se identifica como cliente A. Que droga, né? Alguém que se identifica. Se ele só falou que é o cliente A, é possível que seja um golpista se fazendo passar por. E aí, é aquela técnica de engenharia social. Mas vamos continuar lendo e vamos ver se esse cliente, de alguma maneira, se autentica. Essa pessoa explica que seus dados cadastrais estão errados e pede que seja feito um novo cadastro com as informações que ela está passando. O funcionário atende ao pedido e atualiza o sistema da empresa, removendo o cadastro antigo e criando o novo. Pelo telefone, o telefone, uma pessoa falar o nome dela pelo telefone não é um mecanismo seguro de autenticação. Então, quando o funcionário atendeu esse pedido, ele, de certa forma, ele está comprometendo a segurança da informação. É uma vulnerabilidade o fato dele atender esse pedido. E se essa pessoa for um golpista, essa técnica é uma técnica de engenharia social. Dias depois, ao tentar emitir uma fatura, a empresa nota que os dados do cliente A não estão completos e resolve abrir uma investigação. Durante a investigação, descobre-se que os dados passados pela pessoa ao telefone eram falsos e que, portanto, é necessário refazer o cadastro. Nesse caso, avalie-se durante o processo de atendimento mencionado ocorreu um incidente com quebra de quê? Ocorreu um incidente, né, oriundo de um ataque de engenharia social. Agora, o que ele comprometeu? Se o funcionário tivesse passado informações sensíveis, tivesse passado informações secretas, confidenciais, teria comprometido a confidencialidade, mas não foi isso que aconteceu. O funcionário alterou os dados no sistema. Ele mexeu nos dados. Quando você mexe, você está comprometendo a integridade dos dados. Então, o gabarito aqui é o quê? O item 3. A integridade dos dados. Avalie-se se ocorreu quebra. Da confidencialidade. Não tem nada no texto dizendo que o funcionário passou dados para o cliente. Então, não vou falar de confidencialidade. Agora, quando ele compromete a integridade, os dados deixam de estar acessíveis. Por isso, a banca considerou também o quê? A disponibilidade dos dados. Porque quando a gente foi buscar os dados do cliente, os dados não estavam acessíveis. Então, o gabarito ficou sendo o quê? Letra E de eco. Ok? A disponibilidade e a integridade foram afetadas quando ele alterou de forma indevida. Gabarito letra E de eco. Vamos para a próxima. Questão do TJ do Rio Grande do Norte. A empresa prossegue e foi contratada via processo solicitatório para a modernização das aplicações utilizadas no TJ. A Aurélio, chefe do departamento de TI, conduzirá junto à empresa esse retrofit, que é a modernização propriamente dita. Tendo como foco a melhoria na segurança dos sistemas. Os requisitos mandatórios dessa modernização são. Item 1. Asegurar que informações privadas e confidenciais não estejam disponíveis nem sejam reveladas para indivíduos não autorizados. Esse é o princípio da confidencialidade. Verificar que os usuários são quem deem ser. Esse é o princípio da autenticidade. O requisito desejável dessa modernização é ser capaz de associar uma violação de segurança a uma parte responsável. Capaz de associar uma violação de segurança a uma parte responsável. Com base nesses quesitos, requisitos, a prossegue deverá implementar respectivamente. Percebam, o primeiro é a confidencialidade, o segundo é a autenticidade. Se eu sei que o primeiro é a confidencialidade, acabou a questão. E o último item, que não é tão conhecido, seria a responsabilidade. A responsabilização é o quê? O princípio de associar uma violação a uma parte responsável. Então o gabarito aí fica a letra A de alfa. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Vamos para a questão da Câmara de Salvador. Uma questão de 2023, que vai abordar os níveis de confiabilidade de uma informação. Esse assunto, embora ele não esteja documentado na 27001, ele é difundido na literatura. Eu adoto uma classificação de um autor chamado Marcos Semola. Ele define a informação como podendo ser pública, interna, confidencial e secreta. É a terminologia usada por esse autor para classificar a informação. E o que vai variar dentro dessa classificação? O impacto. Qual o prejuízo que a informação vai me dar se ela for divulgada? A informação pública não gera prejuízo caso ela venha a ser acessada por terceiros. Hoje, cada vez mais, a gente tem o quê? A necessidade de ter transparência no serviço público. A necessidade de ter dados abertos. Então, muitas informações são públicas. Podem ser acessadas por qualquer pessoa. A informação interna, confidencial e secreta, a rigor, elas são privadas. O que vai mudar? A informação interna, caso ela venha a ser divulgada, ela não vai me gerar um grande prejuízo financeiro. O que seria um exemplo de uma informação interna? Ah, os ramais da empresa. Os telefones dos setores da empresa. São informações internas. Que vão estar disponíveis, por exemplo, numa intranet, e que não devem ser publicadas para qualquer pessoa. Não devem ser publicadas na internet, por exemplo. Mas se porventura alguém acessar, o prejuízo é baixo. Ou não tem prejuízo. Essa é a ideia da informação interna. Na verdade, eu vou considerar que o prejuízo é baixo. O impacto é baixo. As informações confidenciais seriam, por exemplo, dados de clientes. Uma base de dados de clientes é confidencial. Se ela vaza, eu já tenho um impacto maior. Já vai me causar um prejuízo, seja para a imagem da instituição, seja um prejuízo financeiro. Aí, dados de clientes, por exemplo, podem ser classificados como dados confidenciais. E o que seria uma informação secreta? As informações secretas são aquelas que não podem, de forma alguma, cair na mão de terceiros. As informações secretas vão estar associadas a novos projetos. Depende do tipo de negócio. Novos projetos. Informações acerca de investimentos. A gente vai considerar como secretas. Então, a classificação da informação traz quatro níveis. Todas as classificações trazem o público. E aí eu tenho pública, interna, confidencial e secreta, que seria equivalente à restrita. Ok? Pública, interna, confidencial e restrita. Gabarito letra C. Dentro da própria esfera governamental, a gente tem esse tipo de classificação para as informações. Há setores que ainda trabalham com informações ultra secretas. Que seria uma quinta classificação. Beleza? Mas, observem. A questão é da Fundação Getúlio Vargas, é uma questão recente. Então, a gente vai considerar os níveis como sendo quatro níveis. Pública, interna, confidencial e restrita. A única coisa que muda da classificação da banca para a classificação do autor Marcos Semola, é que ele chama de secreta e a banca chama de restrita. Mas, pública, interna, confidencial e restrita. Legal. Aproveitando o embalo, a gente tem, dentro da gestão da segurança da informação, uma espécie de ciclo de vida. Só que esse ciclo de vida, ele remete às fases onde há vulnerabilidade para a informação. Como assim? Quando que a informação está vulnerável? Quando? Quando ela é criada. Quando ela é manuseada. Quando ela é armazenada. E quando ela é descartada. Então, a gente tem quatro fases que apresentam vulnerabilidade na informação. É a fase da criação ou manuseio. A fase do armazenamento. Do transporte. E do descarte. Se o examinador quiser colocar cinco fases, separando a criação do manuseio, beleza. Isso é teoria. Eu estou me baseando nesse autor Semola. Mas, é possível que o examinador se baseie em uma outra norma, em um outro conteúdo. E aí você vai ver o que é similar. Eu posso considerar quatro ou cinco fases. Criação e manuseio. Armazenamento. Transporte. E descarte. São as fases onde eu tenho vulnerabilidade nas informações. E que eu vou precisar tratar essas vulnerabilidades. Seja na entrada dos dados, na alteração dos dados, que é a primeira. No armazenamento. No envio. No transporte. E também na hora de eliminar a informação. Na hora de descartar a informação. Imaginem. Pensando de forma analógica. Uma empresa, se tiver que descartar informações secretas. Ela vai fazer o que? Jogar no triturador. Você não vai jogar no lixo convencional. Senão alguém pode fazer a barredura do lixo em busca de obtenção de dados. Caramba. Então até o descarte é uma fase que precisa ser controlada. Beleza. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. A administração de dados deve observar princípios básicos que são largamente adotados pela comunidade de segurança da informação. Além da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, que é o SIDA. O princípio da irretratabilidade completa a lista. Na verdade, a irretratabilidade é mais um. Qual o conceito da irretratabilidade? O que ela vai objetivar? Que o emissor de uma mensagem ou que o autor de uma transação não possa negar que realizou aquele ato. Que enviou aquele conteúdo. Então, vamos ver aí. Assinale o significado do princípio da irretratabilidade. Garantia de que os usuários que originam as informações são conhecidos e autorizados. De modo que não possam se passar por terceiros. É isso, pessoal. Esse papo de não se passar por terceiros tem mais a ver com autenticidade. Impossibilidade de negação de uma pessoa ter sido autora de uma determinada informação. E aí? Obrigatoriedade dos agentes pelo zelo com todas as informações coletadas. Preservação fidedigna das informações. A letra D tem a ver com integridade. E a letra E é restrição de acesso às informações apenas aos autorizados. Restringe apenas confidencialidade. Então, o gabarito aí é o que, pessoal? Letra B de bravo. Olha aí. Impossibilidade de negação de que uma pessoa tenha sido autora de uma determinada informação. Isso é o não repúdio. Isso é a irrefutabilidade ou irretratabilidade. Que são todos sinônimos. Vamos para a próxima. Questão TJ de Tocantins. A equipe de segurança de um órgão público decidiu implantar inúmeras medidas de forma a elevar o nível de segurança do órgão. À medida que a equipe de segurança deve adotar para atender o requisito de confidencialidade, qual pode ser uma prática para confidencialidade? Quando eu penso em confidencialidade, eu penso em criptografia. A criptografia é uma das principais técnicas para prover sigilo. Então, vamos ver. Implantação de redundância. O que seria uma coisa redundante? Ter dois. Quando que eu vou querer ter redundância? Imagina. Galera, eu estou dando aula pela internet. Uma assinatura de internet custa 100 reais. É possível? Há risco de, no dia e no horário da minha aula, eu ficar sem internet? Claro que há. E qual vai ser o prejuízo? Se eu deixar de dar uma aula, o meu prejuízo é bem maior que 100 reais. Então, eu não quero assumir esse risco. Eu quero investir em medidas de segurança para minimizar o risco. E qual vai ser o investimento? Contratar duas internets. Por quê? Se eu estimo que tem 10% de chance de ficar sem internet. Se eu tiver duas internets, eu vou ter 1% de chance de ficar sem internet. Então, eu preciso que vocês entendam que a redundância vai aumentar a disponibilidade. Quando eu penso em redundância, eu penso em disponibilidade. Agora, gravação das ações dos usuários em log. Isso vai ser para quê? Para poder responsabilizar alguém por alguma ação. A gravação das ações em log. Log são registros. São para atribuir, por exemplo, responsabilidade. Para fazer auditoria. Política de mesa limpa. O que é a política da mesa limpa? É um controle para confidencialidade. Não entendi. Você não pode deixar papéis com informações confidenciais, secretas, sobre a mesa. Essa política é uma política de mesa limpa e tela limpa. Se você for ser ausentado da sala, por exemplo, é recomendável que você bloqueie o sistema. A ideia aqui é a confidencialidade. Realização de backups periódicos. A gente já matou a questão, então, né? Gabarito letra C. Realização de backups periódicos. O backup visa a integridade e a disponibilidade. Quando eu faço um backup, eu posso restaurar o backup. Se, porventura, uma informação for modificada de maneira indevida, aí eu estou visando a integridade. E, no caso de uma pane, de um dano, eu perdi a informação. Aí eu posso restaurar aquela informação para que ela se torne novamente acessível. Então, o backup está associado à integridade e disponibilidade. E a função de hash criptográfico, que a gente vai falar melhor adiante, está vinculada à integridade. Então, voltando. A equipe de segurança decidiu implantar inúmeras medidas. A medida que a equipe de segurança deve adotar para atender o requisito da confidencialidade, é a política da mesa limpa e tela limpa dentre as alternativas apresentadas. Gabarito letra C de Charlie. Legal. Na norma 27.001, a gente tem responsabilidade dos usuários. Uso de senhas. Qual vai ser o controle? Os usuários devem ser orientados a seguir boas práticas de segurança da informação na seleção e uso de senha. Deve ser recomendável o uso de senhas fortes. A gente vai falar sobre senhas adiante, né? As senhas devem ser formadas por letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos. Quanto maior a quantidade de caracteres, mais difícil vai ser a quebra da senha. Equipamento de usuários sem monitoração. Qual o controle? Os usuários devem assegurar que os equipamentos não monitorados tenham uma proteção adequada. E política da mesa limpa e tela limpa. Qual o controle? Deve ser adotada uma política onde não haja papéis em cima da mesa e onde o sistema fique bloqueado na ausência do usuário. Então, uma política de mesa limpa de papéis e mídias de armazenamento removíveis e uma política de tela limpa para os recursos de processamento da informação. Então, é uma teoria contida na norma da ISO. Legal, vamos para a próxima. Em relação à segurança da informação, análise afirmativa a seguir. Item 1. As normas de segurança orientam a dar maior atenção à confidencialidade, por ser a dimensão mais importante. O que você acha? Quando o examinador colocou o conceito de segurança da informação, ele definiu como sendo a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Não há essa predominância de uma em detrimento das outras. As três são importantes. É um tripé. São três pilares da segurança da informação. E, obviamente, de acordo com um determinado negócio, é possível que um desses pilares até tenha a maior relevância, mas aí é de acordo com o negócio. Legal? É a regra de um negócio. Mas, genericamente, as normas visam esse caráter genérico, inclusive. Então, não vão ter uma dimensão mais importante. O item 1, sozinho, está errado. Legal. Item 2. Aspectos administrativos, como contratação e demissão de funcionários, não afetam a segurança da informação. O que você acha? Eu posso contratar qualquer pessoa para a empresa que não tem risco para a segurança da informação? Eu posso mandar o funcionário embora e deixar ele com acesso que não vai ter risco para a informação? O que você acha? O item 2 é falso. Não afetam? Falso. Olha os controles. Segurança em Recursos Humanos. Está lá na 27001. Faz parte do conteúdo programático. Antes da contratação, o que a gente tem que ver? Papéis e responsabilidades, seleção, termos e condições de contratação. Na seleção, verificação de controle de todos os candidatos a emprego. Fornecedores e terceiros devem ser realizados de acordo com leis, regulamentações e éticas. Termos e condições de contratação. Como parte das obrigações contratuais, funcionários, fornecedores e terceiros devem concordar e assinar termos que devem declarar suas responsabilidades, as condições de uso dos ativos da empresa. Quando você é contratado, os seus documentos são checados. Alguém deve verificar seu currículo. Alguém deve verificar sua experiência profissional, suas referências. Quando você é contratado, você vai assinar um termo de compromisso com a utilização dos ativos, um termo de confidencialidade. Isso na contratação. Olha aí. Durante a contratação, os tipos de controle existentes. Se você realizar uma prática infringindo as normas da instituição, tem que ter um processo disciplinar. É interessante que haja treinamento e segurança da informação. Legal. E quando encerra o contrato de trabalho? É importante que se retire os acessos daquele usuário, que o usuário devolva os ativos da organização. Legal. Então, a norma trata esses papéis. Por isso, o item 2 é falso. Se o item 2 é falso, o gabarito só pode ser a letra C e o item 3 tem que ser verdadeiro. A segurança da informação envolve aspectos tecnológicos, físicos e humanos. A gente vai ter tecnologia, maneiras de fazer as coisas. E aí eu posso exemplificar como tecnologia a própria criptografia, o uso de hash, backup. Tudo isso está dentro dos aspectos tecnológicos. Aspectos físicos, controle de acesso, por exemplo. Controle de acesso baseado em roleta, catraca, câmeras para monitoramento. Sistemas de acesso de login físicos. E humanos. Segurança da informação envolve aspectos humanos. Tem que treinar funcionário para que não seja vítima de golpe, para que não passe informações confidenciais internas, confidenciais secretas. Legal? Legal. Então, vamos para a próxima. Ocorre o incidente da segurança da informação quando uma ameaça explora uma vulnerabilidade. Aqui ele trouxe uma teoria. Lembrem que a gente tem uma terminologia na segurança da informação. Essa terminologia vai trazer o conceito de ativo, o conceito de vulnerabilidade, o conceito de ameaça, um conceito de incidente, o conceito de impacto, o conceito de risco, e o conceito de risco residual. São alguns termos importantes para a gente. O que é um ativo? É qualquer coisa que tenha valor para a instituição. Aí a gente tem ativos informacionais, a gente tem ativos físicos, equipamentos. Existem diferentes tipos de ativo. Ativo é qualquer coisa que tenha valor para a instituição. A informação é hoje o principal ativo para ser assegurado no contexto da gestão da segurança da informação. O que é uma vulnerabilidade? O que difere a vulnerabilidade da ameaça? Vamos lá, deixei a porta do carro aberta. Vulnerabilidade ou ameaça? Vulnerabilidade. E o ladrão? É uma ameaça. Então, a vulnerabilidade é uma fraqueza. Existente. A vulnerabilidade é uma fraqueza. Deixar a porta do carro aberta é uma vulnerabilidade. No Rio de Janeiro, morar em uma casa sem grades é uma vulnerabilidade. Sem muro é uma vulnerabilidade. Então, o que seriam as ameaças? Ameaças são agentes ou entidades que exploram vulnerabilidades e provocam incidentes. É o que o enunciado da questão traz, salvo engano. O incidente tem um determinado grau de impacto. O impacto está associado ao prejuízo financeiro. Pode ser um baixo impacto ou um alto impacto. Legal. E o risco? Ah, o risco tem uma fórmula bem interessante. Lembrando que tudo isso, gente, assim, é conceitual. Então, você tem que avaliar na prova, né? O risco, por exemplo, ele pode ser o resultado da probabilidade vezes o impacto sobre as medidas de segurança. E essa probabilidade, ela pode ser oriunda das vulnerabilidades e das ameaças. Então, o autor, ele pode colocar probabilidade vezes impacto ou ele pode colocar vulnerabilidade vezes ameaça, vezes impacto, sob medida de segurança. Ele pode trazer... Sempre ele vai determinar o impacto e ele pode ou trazer a probabilidade ou citar vulnerabilidades e ameaças. Explica. Vamos lá, vamos lá. O carro... Olha que coisa engraçada, né? A gasolina, por exemplo, é muito mais cara no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Por quê? Por causa dos impostos, né? A gente consegue explicar isso. Eu morei dois anos em Brasília. Os carros lá eram mais baratos que no Rio. A minha vontade era de comprar o carro lá e de trazer para o Rio. Havia uma diferença de preço. Aí, você percebe. O carro no Rio de Janeiro é mais caro do que o carro em Brasília. Tá. O mesmo carro. Mas vamos considerar que o preço é o mesmo carro. O seguro vai ser mais caro em Brasília ou no Rio de Janeiro? O seguro é mais caro no Rio de Janeiro. Vamos considerar que é o mesmo preço. Ainda assim, o seguro vai ser mais caro no Rio de Janeiro. Por quê? Por quê? Porque a probabilidade de roubarem no Rio de Janeiro é muito maior do que a probabilidade de roubarem em Brasília. Não é? No Rio, há mais ameaças. No Rio, o vagabundo vende fuzil e rouba teu carro. Em Brasília, isso não vai acontecer. Pessoal? Pois não. Então, o senhor está querendo dizer que em Brasília não tem ladrão? De carro. É isso que eu quero dizer. Lá, eu tenho menos ameaças. Então, lá, como as ameaças são menores, a probabilidade é menor, o risco é menor. E, consequentemente, as medidas de segurança são mais baratas. Tá, estou entendendo. Então, são fatores, né? Se eu tenho, por exemplo, um seguro de carro e um seguro de casa. A casa vale muito mais do que o carro. Mas o seguro da casa é barato. O seguro de um imóvel pode custar 200 reais por ano. E tem gente que não faz, vocês acreditam? Por quê? Por que as pessoas assumem o risco? Ninguém quer andar de carro sem seguro de carro. Aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala. A pessoa que quer tirar o carro da garagem tem que ter o seguro. Agora, seguro de casa, as pessoas não se preocupam muito. Porque a probabilidade de acontecer um incêndio é menor. Mas acontece. Então, vale a pena ter o seguro? Ah, eu, Renato, entendo que sim. Mas o que eu estou querendo mostrar é esse conceito de risco. Quanto maior a vulnerabilidade, quanto maior a ameaça, maior a probabilidade. E a probabilidade com impacto vão determinar o risco. Como é que a gente faz para diminuir o risco? A gente investe em medidas de segurança. Então, quando a gente pega o produto da probabilidade de impacto e divide pelas medidas de segurança, a gente chega a um coeficiente. Esse risco, ele nunca vai ser exatamente zero. Mas o que a gente quer fazer é identificar essas vulnerabilidades e investir em medidas de segurança para reduzir o risco. E o risco residual é aquele risco que a gente sobra. Ainda que eu invista em segurança, é possível que haja esse risco. E muitas vezes a gente vai assumir o risco residual. Tá. Então, voltando. Um incidente, ele é provocado quando uma ameaça explora uma vulnerabilidade. Afetando pelo menos uma das dimensões da segurança. Que ele coloca como CID. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Assinale a opção que apresenta um exemplo de conceito de vulnerabilidade. Eu tenho que procurar uma fraqueza, gente. Perceba, o furto de uma senha, por meio de um quilógrafo, o quilógrafo é ameaça. Um funcionário demitido por desejo de vingança, o funcionário é uma ameaça. A pichação de uma página ocorreu por um ataque hacker. Aqui eu já tenho um incidente. Agora, quando eu deixo de atualizar o sistema operacional, eu fico vulnerável. Quando eu tenho um computador sem antivírus, eu fico vulnerável. Quando eu ando com um carro sem seguro, eu fico vulnerável. Quando eu deixo a porta da minha casa aberta, ao sair, eu fico vulnerável. Se houve o furto, já houve um ataque realizado pela ameaça. O funcionário é ameaça. Esse funcionário vingativo é ameaça. Se houve uma pichação, já houve um ataque. A gente já tem um incidente. O furto é um incidente. A pichação é um incidente. O funcionário com vingança é uma ameaça. Incidente. Aqui eu tenho um incidente. Aqui eu tenho uma ameaça. A contaminação de uma máquina por vírus é um incidente. Agora, a ausência da atualização. Isso é uma vulnerabilidade. O computador sem firewall, o computador sem antivírus, são exemplos de vulnerabilidade. Legal. Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. Senhas podem ser fracas ou fortes. Senhas. Dependendo do grau de dificuldade que um hacker ou software malicioso teria para quebrá-la. Um fator que fortalece uma senha é o emprego de... O que que torna uma senha forte? A senha deve ter no mínimo oito caracteres. A senha deve ser formada por letras, números, símbolos. As letras devem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Não é adequado o uso de caracteres repetidos. Não é adequado o uso de nomes próprios, de palavras de dicionário. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra C de Charlie. Agora, eu vou provocar vocês. Isso. Se cair uma questão na prova, dizendo assim, ó. Senhas devem ser fáceis de serem lembradas. O que que você marcaria? O item como certo ou errado? Senhas devem ser fáceis de ser lembradas. Certo ou errado? Nesse caso, pessoal, é claro que é certo. Por quê? Não adianta tu criar uma senha impossível e esquecer a senha. Então, a senha, ela deve ser um código fácil de ser lembrado. Quando eu falo que a senha é um código, é porque os outros não vão conseguir descobrir. Mas eu tenho que ter facilidade em lembrar. Então, isso soa como uma contradição, mas isso está na norma. Quando a gente pega lá a 27002, que é a norma das práticas, o código de prática da segurança da informação, quando a gente pesquisa acerca das senhas, uso de senhas. Observem comigo aí, ó. Senhas, senhas. Uso de senhas. Aqui a gente está na 27002 da ISO. Selecione senhas de qualidade com tamanho mínimo de 6 caracteres. A norma fala 6, mas a cartilha já fala 8. Essa norma, ela não foi escrita recentemente. Ela já tem mais de uma década. Então, é interessante aí a gente saber que mínimo de 6 pela norma, mínimo de 8 pela cartilha do Comitê Gestor de Internet Brasileiro, lá cartilha.cert.br. Quanto mais caracteres, mais difícil. Agora, olha o primeiro item aqui, ó. As senhas têm que ser o quê? Fáceis de serem lembradas. Quando isso cai na prova, derruba a galera. Fácil de ser lembrado não é o mesmo que fácil de ser descoberto. Ok? Lógico que fácil de ser descoberto é data de aniversário, data de nascimento, data de número de carteira de identidade, número de CPF, número de telefone. Isso é fácil de ser descoberto. Aí é uma porcaria. Mas se o examinador falou um código, fácil de ser lembrado é diferente. Como é que ele pode criar o código? Ele pode pegar as iniciais. Ele pode pegar as iniciais de uma frase e formar um código. Imagine. Eu vou pensar aqui. Ah, o Vasco ganhou o campeonato em 1989, por exemplo. Para quem vê isso aqui, isso é um código. Mas eu lembro fácil. O Vasco ganhou o campeonato em 1989. Pronto. Eu criei um código fácil de ser lembrado. Vamos nessa. Marcelo está elaborando uma política de segurança em seu órgão e inclui orientações sobre a criação de senhas fortes. A orientação de Marcelo visa proteger seus usuários contra ataques de hackers, que utilizam um software automático para descobrir senhas fracas. A técnica para obtenção de senhas, da qual Marcelo está tentando proteger seus usuários, é a técnica de força bruta. Força bruta? Galera, isso me faz sempre lembrar do papo do cadeado. Do cadeado? É. Eu estou malhando, né? Não parece. Mas eu estou malhando. E eu comprei um cadeado que tem... Como eu perco tudo, para não perder a chave do cadeado, eu comprei um cadeado com um número. Só que o raio do cadeado, ele não me permite mudar o número. Eu tenho a numeração imposta de fábrica. Cadeadozinho, vagabundo, que eu comprei. Conclusão, fiquei um tempo sem a academia e esqueci o número. O que eu tive que fazer? Aqui tem três dígitos. Esses dígitos podem variar de zero a nove. Então, eu tenho três dígitos decimais. Eu tenho... Isso é importante. Eu tenho mil combinações. Aqui, essa matemática para a senha é importante para a prova. Vocês vão entender o porquê. Dez vezes dez vezes dez, eu tenho mil combinações. Se eu tenho mil combinações, o que eu fiz? Eu estabeleci que em vinte dias eu ia quebrar a senha. Cada dia eu ia fazer cinquenta tentativas. E aí, eu sei que no máximo em vinte dias, com um ataque de exaustiva repetição, eu vou conseguir quebrar a senha. Isso é chamado de força bruta. Gabaritozinho letra, B de bravo. Ok? Vamos para a próxima questão? Questão do IBGE, concurso de 2019. Considere as seguintes regras para a composição de senhas de quatro caracteres. Então, eu sei que a senha vai ter quatro dígitos. Dois dígitos numéricos mais duas letras, quatro letras minúsculas, quatro dígitos numéricos. Eu quero que vocês pensem e me retornem qual a senha mais forte. Vou dar um tempinho. Tempo! Vamos lá, galera. Qual é a lógica para a resolução dessa questão? Quando eu penso em dígito numérico, quando eu penso em dígito numérico, o dígito numérico, ele pode ter dez posições, né? De zero a nove. A gente tem dez caracteres diferentes, dez algarismos diferentes na base decimal. Então, dois dígitos numéricos, eu botei aqui dez e dez. Duas letras maiúsculas, o alfabeto tem vinte e seis. Vinte e seis, vinte e seis. Então, ainda que não seja o raciocínio matemático completo para dar a quantidade de combinações, é o suficiente para resolver a questão da prova. Eu posso considerar se eu tivesse necessariamente nessa ordem dois números e duas letras, eu teria essa quantidade de combinações para o item um. No item dois, eu tenho quatro letras minúsculas. Aí eu tenho vinte e seis letras, vinte e seis letras, vinte e seis letras, vinte e seis letras. No item três, eu tenho quatro dígitos numéricos. O item três vai ter dez, dez, dez e dez. No item quatro, eu tenho três letras minúsculas, não estão entendendo. Vou repetir. Vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil. Dois dígitos numéricos e duas letras maiúsculas. Dígito numérico é dez, dez, letra maiúscula vinte e seis e vinte e seis. Quatro letras minúsculas, vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis. Quatro dígitos numéricos, dez vezes dez, vezes dez, vezes dez. Três letras minúsculas, vinte e seis, vezes vinte e seis, vezes vinte e seis. Mais um dígito numérico, vezes dez. uma letra minúscula 26 mais três dígitos numéricos 10 vezes 10 vezes 10 qual é a senha mais forte? é que tem maior quantidade de combinações qual é? raciocina aí item 2, gabarito letra B só que como a gente aprende que as senhas devem combinar letras maiúsculas, minúsculas símbolos, números elas devem combinar tudo isso para que cada caractere possa ter um escopo uma combinação maior e uma quantidade de resultados maior mas quando eu começo a restringir a quantidade de letras maiúsculas a quantidade de letras minúsculas a quantidade de números eu vou diminuir essa quantidade de combinações e aí a senha vai ficando mais fraca então a maneira de resolver percebam, matematicamente essa maneira não é suficiente por quê? porque ele está dizendo que tem quatro letras minúsculas ou que tem letras maiúsculas e minúsculas mas ele não está dizendo exatamente qual a posição que aquela letra maiúscula ou minúscula vai estar mas esse cálculo é suficiente para você acertar a questão na prova entendi então o gabarito aqui letra B de brava e agora a gente vai para a questão da Polícia Civil do Rio Maria está trabalhando na definição de uma política de senhas para um site já está estabelecido que as senhas devem conter quatro caracteres então a senha vai ter quatro caracteres que será considerado um alfabeto com 26 letras o alfabeto tem 26 letras e que os caracteres especiais são limitados à lista abaixo aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove caracteres especiais que são os símbolos a partir disso Maria imaginou três alternativas cada uma com distintos requisitos mínimos obrigatórios que devem ser observados na criação da senha aí o item um vai colocar o seguinte pelo menos uma letra maiúscula quando eu coloco uma letra maiúscula eu tenho 26 pelo menos um caractere especial nove e os outros dois ele não diz se ele não diz significa que pode ser 26 maiúsculas pode ser 26 minúsculas pode ser 10 que são os números ou nove símbolos então aqui eu tenho 26, 52, 62, 71 eu tenho 71 possibilidades quando ele não disse nada pode ser qualquer coisa qualquer coisa é 71 esse é o item um legal agora vamos pensar no item dois pelo menos uma letra minúscula 26 pelo menos um dígito numérico 10 e os outros dois 71 71 e o item 3 como é que vai ser o item 3 vamos colocar o item 3 aqui pelo menos uma letra maiúscula 26 pelo menos uma letra minúscula 26 71 71 e quando ele não diz nada pode ser qualquer coisa e aí qual vai ser a ordem o que é maior eu não precisava fazer a conta de jeito nenhum 26 vezes 26 e 71 26 vezes 10 e 26 vezes 9 então a ordem aqui vai ser o que considerando da mais forte para a mais fraca a ordem vai ser 3 2 e 1 gabarito letra E ok essa questão derrubou muita gente muita gente entrou na justiça alegando que a questão é uma questão de matemática e não de informática mas se o edital fala de autenticação o edital fala de senha se o edital fala de senha essa análise ela é necessária legal e se a gente tem um histórico de questões não vai dar mole né vai estudar e vai acertar hum vamos para a próxima Julia usa senhas fortes em suas contas digitais mas quer elevar seu nível de segurança para isso consultou o técnico de informática Mateus que a orientou adicionar uma segunda camada de proteção no acesso às suas contas assim mesmo que o atacante descubra sua senha ela precisará de outras informações para invadir sua conta Mateus completou dizendo escolha o método de considerar mais prático ou seguro como usar um aplicativo de celular para gerar código de verificação ou receber código de mensagem por texto ou voz e aí a proteção sugerida por Mateus é uma verificação em duas etapas vamos explicar melhor isso aí sempre que eu penso em autenticação a autenticação ela pode ser baseada em três fatores esses fatores são o que você é sabe ou tem como assim você vai decorar primeira coisa decorar a autenticação pode ser baseada em três fatores algo que você é algo que você sabe e algo que você tem para exemplificar eu vou trazer aquela minha história história galera eu no passado eu fui servidor do estado aqui do Rio de Janeiro e o estado te obriga a ter conta no Bradesco para você poder receber o salário e eu me lembro que eu ia no Bradesco todo mês eu ia só tirar o dinheiro para levar para o meu banco tirar o dinheiro para levar para o meu banco e uma vez eu estava na fila isso tem tempo eu estava na fila aí veio uma menina com jalequinho lá escrito você posso ajudar e tal menina solista aí ela me viu na fila falou assim senhor o senhor já fez cadastro da palma da mão eu falei não eu só quero pegar meu dinheiro e ir embora aí ela falou ah tá mas o senhor tem que passar lá no gerente para cadastrar a palma da mão eu falei não quero não quero não aí ela viu que eu assim eu não queria fazer e ela começou a ficar mais estressada e ela falou o senhor não está entendendo eu falei o que? o senhor tem que fazer porque senão mês que vem o senhor não vai conseguir pegar o dinheiro aí eu fiquei pensativo e perguntei para ela como é que é? eu vou ter que colocar minha mão para pegar o dinheiro agora? ela é e vai cadastrar a minha mão ela é eu falei cara vou cancelar a conta ela por que? aí eu falei não vou cancelar a conta imagina eu estou andando no Rio de Janeiro vou estar andando sem a cidade à noite o vagabundo olha para mim e fala assim tu tem conta no Bradesco? aí eu falo tenho ele corta a minha mão eu falei não não quero não quero imagina para pegar dinheiro eu tenho que botar a mão aí ela ficou nervosa ela falou não não calma calma porque o Bradesco usa uma autenticação em dois fatores que na tua prova vai aparecer como 2FA se tu ver a alternativa 2FA tu já sabe que é autenticação em dois fatores ela fala calma porque se o senhor se o vagabundo quiser pegar sua mão o senhor diz para ele que não vai dizer a senha cara você precisa entender que uma autenticação forte ela é multifator e que esse multifator implica que eu tenha duas autenticações dentre os 3 fatores percebam que pode ser uma senha e um cartão a senha é algo que você sabe o cartão é um objeto físico é algo que você tem se você esquecer o cartão você pode colocar a senha e o dedão a senha você sabe o dedão você é se você numa outra hipótese você pode colocar o cartão e o dedão sempre haverá duas para que seja uma autenticação forte e a autenticação forte não vai poder ser repudiada essa autenticação forte ela vai favorecer o que? a irretratabilidade agora é importante vocês entenderem o que está dentro do que é o que está dentro do que sabe e o que está dentro do que tem se eu colocar aqui eu vou começar senha cartão digital voz token chave reconhecimento facial dados aleatórios nome da sua avó classifica para mim a senha é algo que você é sabe ou tem se tu falar que tem meu filho eu vou pensar que tu é idoso idoso é que tem mania de guardar senha na carteira tu não pode guardar senha você tem que queimar a senha tem que memorizar a senha então senha é uma coisa que você sabe cartão é uma coisa que você tem digital é uma coisa que você é voz é uma coisa que você é token é uma coisa que você tem chave é uma coisa que você tem facial é uma coisa que você é dados aleatórios é uma coisa que você sabe então para ser forte não podem ser dois do mesmo fator você tem que combinar eu não posso por exemplo usar o token e a chave não pode por quê? porque dois objetos físicos alguém pode se apoderar e se fazer passar por você eu não devo usar dois biométricos ou a senha o dado pessoal aleatório são duas coisas que você sabe não para ser forte a gente tem que ter uma autenticação multifator uma autenticação 2FA pode ser 2FA pode ser 3FA né a gente tem quais são os fatores é sabe ou tem entendi então voltando quando ele usa o aplicativo do celular o aplicativo do celular o celular passa a ser para ele uma espécie de token no passado pessoal os bancos davam um token com uma numeração que ficava mudando a cada minuto aquele token era o one time password a senha mudando a cada minuto para o banco não ter mais que gastar dinheiro dando um token físico o banco instala um aplicativo no teu celular e o teu celular passa a gerar esses números aleatórios e aí o teu celular passa a ser um token ok? legal verificação em duas etapas pode ser chamada de verificação em dois fatores vamos para a próxima em muitas transações financeiras realizadas pela internet é necessário que o usuário além de fornecer seu e-mail e senha digite um código gerado ou recebido em seu celular essa tecnologia é conhecida como token de segurança o celular aqui está funcionando como um token biometria depende de alguma coisa do ser humano a biometria ela pode pegar características físicas ou comportamentais da pessoa como assim? ah, é possível que a gente identifique uma pessoa de maneira biométrica pela maneira que ela anda é? pela maneira que anda? é não deixa de ser uma característica biométrica ok? então cartão inteligente é um cartão com chip um smart card certificado digital vai ser aí tem toda uma teoria né? a gente pode pensar que ele é um arquivo que vai ser criado por uma certificadora autorizada que vai ter a chave pública do usuário vai ter sido assinado pela certificadora autorizada criptografia é um método para prover sigilo confidencialidade gabarito aí letra é vamos para a próxima observe o seguinte diálogo vamos ver João senhor gerente sou iniciante de computador estou aprendendo a realizar transações bancárias pela internet mas estou com muito receio em relação à segurança do site pode me ajudar? o gerente fala claro senhor João para confirmar a realização de uma transação você deve utilizar uma senha definida por você e usar um cartão com códigos previamente definidos emitidos pelo banco um cartão de segurança a forma de autenticação combina senha pessoal e um cartão de segurança é uma autenticação em dois fatores é a tal verificação em dois etapas então gabarito aí a letra D o que seria esse single side one? o que é isso? deixa eu só ratificar se isso está na norma que aí eu já mostro para vocês mas eu vou explicar vocês vão entender direitinho eu não me lembro se a 27001 traz não e a 17799? também não 17799 é 27002 as normas são pagas eu não comprei a outra não bom qual a ideia desse método da letra A? é ter uma única senha para fazer login em vários sistemas assim só para facilitar a compreensão hoje por exemplo quem é um usuário do iPhone é possível que eu tenha uma senha para o banco é possível que eu tenha uma senha para acessar o e-mail é possível que eu tenha uma senha para cada aplicativo diferente mas eu consigo acessar qualquer um com o meu Face ID então a ideia desse mecanismo de autenticação é que eu me autentico uma vez e ele valida vários sistemas ainda que cada sistema tenha essa autenticação própria a ideia do SSO é essa ok? não necessariamente com a biometria mas é como se ah para acessar o site do banco eu posso colocar a senha do PIN do meu celular aí eu tenho como se fosse uma senha única para acessar vários sistemas a ideia dele senha forte conceitualmente vai ser uma senha formada por no mínimo oito caracteres com letras números legal certificado digital a gente já comentou e o token é um objeto de autenticação você sempre vai pensar no token como algo físico né? então gabaritozinho letra D de Delta e aí d d d d d d d